A primeira moção de repúdio que nós recebemos vem da Universidade Federal de Santa Catarina. Vocês podem acompanhar, vou colocar um pouquinho mais alto aqui, e vou ler para que vocês todos possam ouvir. O 8º Fórum Nacional das Comissões Internas de Supervisão de Carreira, realizado em Vitória, nos dias 8, 9 e 10 de setembro de 2014, repudia a posição da administração da Universidade Federal de Santa Catarina, que desconsiderou o direito constitucional à greve e propôs o corte de ponto e abertura de processos administrativos e disciplinares contra os técnicos administrativos em educação, que aderiram à greve de ocupação e trabalho, com jornada de 30 horas semanais e ampliação do horário de atendimento aos usuários, deflagrado no dia 5 de agosto de 2014, devido ao rompimento de acordos e quebra da mesa de negociação. O texto sugerido para a moção é este. Alguém na plenária tem algum comentário a fazer? Por favor. Se pudermos, só o microfone ali do... Paulo Vitor, que vai comentar... Paulo Vitor, que vai comentar... Boa tarde a todos. Eu gostaria que fosse incluído também nessa nota de repúdio as demais administrações das outras instituições e universidades que também promoveram o corte de ponto no ano de 2014. Na base dos indícios, eu posso citar o IFMG e a UFVJM, que estão até hoje com o problema da justiça. então eu acho que essa nota a gente poderia aproveitar para todos os reitores e diretores que também cortaram o ponto, não só da UFSS. Tem mais uma... Nós agradecemos Paulo pela contribuição. Nós temos mais uma... companheira Terezinha Iguês, por favor. Boa tarde a todos, a todas. Eu sou condenadora do sindicato da Universidade da Superbarina. Estamos com as três representantes da SIS, mais uma representante da comunidade. E a nossa situação é um pouquinho diferente, companheira. É que nós vimos um debate com a administração desde o início da greve nacional. Houve uma comissão que fez todo um trabalho de um dimensionamento colocado pela própria reitora, onde foi constatado que havia possibilidade de manter o ensino na nossa Universidade às 30 horas, sem intervalos. E ao término da greve, durante a greve, o comando de greve elaborou proposta de resolução para ser encaminhada ao Conselho da Universidade. Por várias vezes, convidou a reitora a comparecer à Assembleia para discutir a situação da categoria. Mas, infelizmente, a nossa reitora, e pelo que eu estou vendo aqui, ultimamente as reitoras e as mulheres estão decepcionando, a gente achou que eram mais acessíveis, estão sendo mais agressivas com a categoria, decidiu, após o término da greve, baixar uma portaria, determinando que todos os servidores voltassem a fazer oito horas. A categoria entendeu que, em cima do relatório que foi feito, e que a reitora não levou a discussão ao Conselho Universitário, em cima da resolução que foi feita, e a negociação que vinha sendo feita, e rompida brutalmente com aquela portaria, a categoria decidiu, então, fazer uma greve interna, ampliando a carga horária de trabalho. Então, a universidade funcionava das oito ao meio-dia, das quatorze às dezoito, e das dezenove às vinte e uma horas. Hoje, a universidade funciona das sete às vinte e duas horas, ininterruptamente. Então, quer dizer, de repente, ontem, ela decidiu, numa mesa de negociação, a encaminhar uma correspondência, terminando o corte do ponto dos servidores. E hoje, em assembleia, os servidores determinaram que vão continuar em greve. Por isso que nós temos que ter essa noção, específica, a ditadura da nossa reitora. Eu vou deliberar, alguém mais quer contribuir? Eu vou deliberar em duas partes. Primeiro, a aprovação dessa moção de repúdio da Universidade Federal de Santa Catarina, que eles são favoráveis por utilizar a inclusão dessa moção no documento final, por favor. Ok. Por contraste, está aprovado. A sugestão que foi dada pelo Paulo é que as demais universidades que têm este mesmo problema, que também construam cartas de moção para ser acrescentada. Pode... Aprovado? Vocês aprovam? Ok. Nós temos duas propostas. Que essa sirva para todos acrescentando o nome das demais universidades e temos a proposta de que seja feita uma moção para cada uma delas individualmente. Aqueles que preferem só essa moção, acrescentando o nome das demais, por favor. Levantei o crachá. Ok. Vamos cuidar da data. Pode... Aqueles que preferem. Tá ok. Por favor. É que a proposta do colega é referente à greve nacional dos técnicos que nós tivemos. Essa daí é referente a uma greve interna que nós estamos vivendo hoje na universidade. Então, são momentos distintos. O que pode ser feito é aprovar essa moção da greve interna e pegar a redação dessa e acrescentar, só que colocar no contexto da greve nacional, citando todas as universidades que passaram pela mesma situação. Aí acho que fica mais claro. Agradecemos a contribuição. Diante do explicado, tem que ser acrescentado uma nova ótica no nome das demais instituições na greve nacional. Eu só queria ter alguém que pudesse elencar essas instituições. Alguém pode assumir essa responsabilidade para passar para nós? Quais são... Foi citado aqui FMG e UFVJM. Tem mais alguma? Além dessas duas? UFVJM. 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 Bom, foram citadas três. Se alguém tiver mais alguma, por favor, nos procurem ao final aqui para a gente acrescentar. Nós vamos só alterar um pouquinho a redação para incluir os demais, reforçando. Tem mais alguma instituição além dessas três? Por favor, nos procurem depois para acrescentar. Ok? Então, aprovada essa moção, que é da Universidade Federal de Santa Catarina, nós vamos para a próxima, que é da Universidade Federal do Paraná. Ela está em duas partes. Essa aqui é a introdução. Ela mandou em anexo a solicitação a moção de repúdio quanto ao acontecimento do dia 28 de agosto na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, pela aprovação da... onde foi aprovada a EBCER pelo Conselho Universitário. Eu vou ler para vocês a moção. Só um minutinho, por gentileza. Moção de repúdio. Vimos com o meio deles solicitar... Dá para ver todo mundo? Vimos com o meio deles solicitar a aprovação da presente moção de repúdio às medidas tomadas pela Reitoria da Universidade Federal do Paraná, onde, no dia 28 de agosto deste ano, para aprovação da EBCER, um grande número de policiais federais, militares e seguranças da empresa privada, sob ordens da administração da Universidade, reprimiram violentamente a manifestação organizada pela Frente de Luta para Não Perder o HC. Repudiamos a violência desproporcional utilizada, principalmente pela Polícia Federal, que, de dentro da Reitoria, arremessou bombas de gás lacrimogêneo, spray de pimenta e também efetuou disparos de balas de borracha contra estudantes, trabalhadores, professores e usuários do SUS. Os manifestantes estavam à porta para tentar impedir a aprovação dessa proposta do governo de administrar os hospitais universitários através de uma empresa privada de direito público, que fere a autonomia universitária quando cria uma empresa para gerir uma parte da universidade pública, os hospitais por enquanto. Com muito gasto de medo no rosto, um estudante foi puxado para dentro da Reitoria, preso e algemado pela Polícia Federal, e permaneceu no saguão até ser levado, no início da tarde, para a superintendência da Polícia Federal, e lá permaneceu algemado até às 18 horas. A polícia negou até o contato dos advogados com o estudante, o que só foi possível por volta das 15 horas. Mais uma vez, repudiamos as atitudes tomadas pela Polícia Federal, que remetem aos tempos de ditadura. E também repudiamos a forma arbitrária, como foi tomada a decisão de adesão à empresa pelo Conselho Universitário, que ocorreu em duas salas, e os votos dos conselheiros foram ouvidos pelo reitor via telefone celular no ouvido a nós. O que ocorreu neste dia, em Curitiba, no pátio da Reitoria da Universidade Federal do Paraná, foi um crime contra a população que necessita do SUS, e a mais clara demonstração de como reprimir à força os movimentos sociais. Neste momento, o 8º Fórum Nacional de Comissões Internas de Supervisão se coloca ao lado dos trabalhadores e em defesa da saúde pública. Somos contrários à EBSER, exigimos investimento real na saúde e na educação pública. Lutar não é crime. Lembrando que já essa moção de repúdio, ela encontra também amparo nas decisões que foram tomadas no documento, como foi lido aqui a princípio, de ser contrário como forma à implantação da EBSER. É... 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 A Terezinha está sugerindo a alteração... É... Está aqui nesse pedaço. Com muito gás de movimento, o estudante foi puxado para dentro da Reitoria. Ela sugere que seja alterado este trecho para foi sequestrado. Aqueles que concordam com essa alteração, por gentileza, levantem os seus crachás. Aqueles que discordam, abstinências... Abcensões, perdão. Pois bem. Eu queria só fazer uma... uma pequena correção do documento, que a EBSER, ela não é uma empresa privada de direito público, não. Ela é uma empresa pública de direito privado. O que? É... 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 As correções da redação serão feitas posteriormente. A gente acabou de receber por e-mail e só trouxe para aprovar. Então, a empresa pública de direito privado é uma das alterações. E, por contraste, a votação determinou que não seja incluído o termo sequestro. Ok? É... Então, para aprovação dessa moção de repúdio, enquanto desaprova, por gentileza, sinaliza com... Por... O contrário está aprovado também, essa moção da Universidade Federal do Paraná. Algo contrário a essa aprovação? Abstenções? Ok. Não tendo... De forma unante, não foi aprovado. A próxima moção de repúdio... A próxima moção de repúdio... É uma moção particular... Eu vou aumentar um pouquinho aqui para que vocês possam ver... A moção de repúdio de Ana Maria de Jesus... Vou ler rapidamente... Eu, Ana Maria de Jesus, servidora lotada na Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, coordenadora adjunta da CIS desta universidade. Venho, muito respeitosamente, ao 8º Fórum Nacional, desse arregistrado meu repúdio contra o tratamento dado à minha pessoa, dificultando minha presença neste importante evento. Até mesmo após minha chegada, encontrava-me desqualificada como membro da CIS, sendo escrita apenas como observadora. Sem mais, atenciosamente, a Ana Maria de Jesus. Essa é a moção proposta. Alguma observação? Por favor. Bom, começa aqui a moção não destina a quem, ou a pior, não é essa moção de repúdio. A segunda questão é que a situação que a companheira passou em relação ao corte, eu também passei, tá? Eu também fui cotada e fomos resolver. Inclusive, foi eu quem informei da situação. Então, o corte foi dado pelo ordenador de despesas, que é a nossa chefe de gabinete, que é a ordenadora de despesas, que assinou a nossa liberação e tanto que nos... Depois que nós fomos lá, ela voltou atrás. E eu acho, e coloco aqui a minha desculpa a todos pelo constrangimento da situação, e pra mim, roupa suja, a gente se lava em casa e identifica os verdadeiros atores que causaram essa situação. É isso. Mais alguma observação? Mais uma vez, o que aconteceu com a minha pessoa, tá? Não foi o mesmo que aconteceu com a companheira que acabou de falar aqui, tá? Havia um planejamento que eu não vi neste evento, pra que eu não estivesse aqui. Tá certo o que foi? A companheira que me ajudou, tá? A respeito do meu processo, que estava lá em branco, e eu me dirigi à reitoria. Ele chegando lá, uma das chefes de gabinete, estava numa reunião, mandando que eu aguardasse. Eu aguardei. Terminando a reunião, ela me chamou na sala. E ela falou assim, olha, eu estava numa reunião pra resolver a sua situação. Você vai para este evento. Eu estou liberando a sua passagem. Você vai, tá? Aqui. Então, foi daí. Mediante a postura da... Eu percebi, me deu o entender que havia um projeto, um planejamento devagar, sutil, sabe? Medíocre, com respeito à minha pessoa, para que eu não estivesse aqui. Como eu já falei, eu estava numa reunião, foi sair a três pessoas. A três pessoas. A três pessoas. Eu, a companheira e a coordenadora. E, portanto, foi isso que aconteceu. A minha passagem, a minha vida que estava impedida aqui. O que aconteceu com a companheira, foi um projeto que fizeram escondido, tá bom? Ele que está explicado. Obrigado. Silvio. Bom, eu estou entendendo que é uma... O registro da colega foi feito, e a... Mas a gente não pode ter uma moção de repúdio individual, a menos que seja uma questão fundamental para nós. Agora, o que ela está colocando, o que está colocado, é uma situação que muitos de nós vivemos. Nós temos dez membros da CIS da URGS, e estamos em quatro aqui. Então, nós podemos repudiar todas as administrações que não liberam os membros, de todos os membros, de todas as CIS, que não participarem desses eventos. E aí, o generalista vai estar. Pode ser assim? Estou sugerindo para isso. Obrigado. Eu só apresentaria tanto aos fóruns, como aos encontros regionais, e as outras possibilidades de capacitação, como está chamando a CNSC e o MECO. Então, eu incluiria não só os fóruns, mas os encontros regionais e toda a capacitação relacionada aos membros da CIS, que seja garantida a participação integral, pelo menos nos membros titulares. Muito obrigado. Ok. Só dependendo da posição da comissão, alguns questionaram por que trazer isso. Nosso entendimento é que, do ponto de vista democrático, nós não temos o direito de ignorar nenhum documento que nos foi exigido. Por isso que nós introduzimos a apreciação fraternal, que é soberana para avançar sobre qualquer decisão. Em vista disso, quantos são favoráveis à aprovação dessa moção? da maneira como está na íntegra, por favor, levantem o seu crachá. Quantos não estão? Por gentileza. Contrários. Ok. Alguma abstenção? O senhor é a favor que essa moção seja incluída? O senhor é contra? Ok. Existe a sugestão da Idelma que seja feito um novo documento, junto com o Silvio, que inclua uma moção de repúdio, mas tratando de um âmbito geral e que fale sobre todos, sobre capacitações, sobre... A organização está pedindo para que seja redigida e entregue aqui. Ok? Então, essa moção não foi aprovada. Nós temos aqui mais um relato, que é da Universidade Federal do Vale de Jequitimonha, em Boculi. Se vocês me permitem eu colher o anexo que eles enviaram. Foi escrito no dia 3 de setembro de 2014. Nós, técnicos administrativos da Universidade Federal dos Vares do Jequitimonha e Boculi, criamos a expectativa de que o 8º Fórmula Nacional da CIS seja uma possibilidade para a discussão de um assunto de extrema relevância para nossa categoria e que tem pedido por medidas mais incisivas, se não urgentes. O problema diz respeito ao Decreto nº 5.824, de 2006, que estabelece os procedimentos para a concessão do incentivo à qualificação e para a efetivação do enquadramento por nível de capacitação dos servidores integrantes do PCCETAR, instituído pela Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005. O perfil dos servidores técnicos administrativos no que concerne à qualificação mudou muito nos últimos anos. Mesmo diante de todas as dificuldades encontradas por ele, tais como a não liberação total do trabalho, o técnico administrativo tem avançado no sentido de qualificar-se. O Decreto nº 5.824 foi criado no período em que o técnico administrativo tinha apenas os cursos de graduação como último degrau a calgar. Por essa razão, o referido Decreto faz referência apenas aos cursos de graduação. Ele não contempla a pós-graduação, uma nova modalidade de ensino e qualificação almejada e conquistada pelos tais atualmente. Por essa razão, as Universidades Públicas Federais se encontram ainda presas a este tipo de legislação, apesar de se mostarem incoerentes com a nova realidade dada. Os cursos de pós-graduação são muito novos e foram criados após o referido Decreto, ou seja, há um claro descompasso, uma contradição ao se analisar a condição de qualificação e capacitação dos tais em face da referida legislação. Há, como consequência disso, um significativo quadro de prejuízos, sejam eles financeiros ou relacionados aos direitos e ou garantias dos tais que estão sendo negligenciados, negados, sem maiores discussões. Exemplo dessa situação na Universidade Federal é o seguinte. Um técnico administrativo após finalizar o curso de mestrado interdisciplinar apresentou ao setor de recursos humanos um documento de sua chefia imediata, afirmando haver relação direta do curso realizado como cargo desempenhado pelo servidor. Foi também apresentado um documento do coordenador do Programa de Pós-Graduação afirmando o mesmo, dada a abrangência do curso, e por fim houve ainda um ofício do pró-reitor de pesquisa e graduação solicitando a revisão do enquadramento do referido servidor. No entanto, o decreto supracitado tem sido razão para a negativa da instituição ante o pedido de incentivo à qualificação total. Segue-se a legislação e não há outro caminho. Diante do exposto, técnicos têm tido prejuízos financeiros, sem considerar aqui os danos morais, os impactos em sua autoestima, os impactos em sua motivação e busca por qualificação, e ainda o desgaste diante dessas lutas internas que são, além de injustas e desnecessárias. Diante deste novo cenário para o servidor, solicitamos a revisão ou reformulação deste decreto, dada a sua ineficácia ou incoerência ante a nova realidade existente, no sentido de que o servidor técnico-administrativo não tenha, na legislação vigente, razão para desistirmos os motivos pelos quais solicitamos o encaminhamento a respeito. Servidores técnicos-administrativos da UFVJM, representados pelos membros da CIS. Não é uma moção, é um pedido de encaminhamento. A comissão só observa para o plenário que já há algo nesse sentido na proposta número 5 da carta de vitória, que eu vou ler para vocês, para que possa ser analisado. Nós podemos adexar a carta, essa outra carta que foi enviada, mas a comissão entende que esse tópico 5, a atualização do anexo 3 do decreto 5.824, que versa sobre cursos e ambientes organizacionais, já contempla o que está sendo pedido aqui. Eu dei, inclusive, uma proposta aqui, que eu pedi um destaque aí. Ok, nós vamos, posteriormente, nós vamos contemplar os destaques. A Idelma quer contribuir, por favor. A Universidade Federal de Força? Há algum representante dessa universidade? Lá em cima. É só para esclarecer. No caso, como já tem, vocês colocam que eles não estão, não tem nenhuma decisão ainda. A questão está parada. Negaram e está parada. Então, nesse caso, eu sugiro que, além de ser colocado, a gente anexa o documento que vai ser realizado pela CIS, da Universidade Federal do Instituto de União do Curio. Qual é o consenso, então, que a gente anexa essa carta? Já foi sugerida pela plenária. Nós vamos anexar também. Ok? E aí, já está dentro da carta também essa proposta que tenta ampliar um pouco o debate sobre esse decreto. A Comissão ainda não chegou com os demais itens que foram solicitados. Eu vou, então, trazer um pedido que foi feito pelo Ronaldo. Não sei se ele está aqui no momento. O Ronaldo fez a observação de que um dos temas propostos para a discussão em uma das mesas foi alterado para... Eu não vou lembrar agora do tempo certo. Mas falava sobre a organização. Posso esclarecer? Por favor. Boa tarde. Só uma vez. O Ronaldo lembrou que a gente aprovou lá no regimento, no primeiro dia, uma sugestão do Thiago. Você não lembrou? É o FMG, não é isso? O Thiago fez a sugestão ali da gente, entre as discussões, incluir nos objetivos do fórum a discussão sobre a estrutura organizacional do fórum. E aí, isso não foi, na verdade, encaminhamento para que fosse um novo grupo de trabalho especificamente. Assim como não o foi. Mas ficou aberto para que essa discussão aparecesse ou no grupo de trabalho ou durante o fórum. E aí o Ronaldo entendeu que essa discussão, pelo menos no grupo de trabalho que estava participando durante o fórum, não foi contemplada. Ele sugeriu aí que fosse feita essa discussão. Com relação a esse item, só para esclarecimento, inclusive, depois da aprovação, a equipe de temática de programação foi lá para a sala da CIS e alterou o tema da mesa. Inclusive, ontem, na hora da abertura da mesa, foi lido com um novo tema. Autonomia da CIS. Ao invés de ter acontecimento de possibilidades com a autonomia da CIS, é organização do fórum. Perspectivas e possibilidades. E aí o inventário, posso, foi lido, que foi... Com licença, senhora, por favor, eu estou falando. O inventário que foi lido ali pela moça que estava coordenando, que era, a última manhã foi assim, foi a Melina, junto com a Ana. No inventário, a gente incluiu, além da discussão sobre a CIS, no parágrafo dizendo, no inventário, que a mesa discutiria também questões referentes à organização do fórum, período de cidades de encontro, etc. O inventário está nesse momento, inclusive, eu posso até reler esse pouco caso, mas a gente incluiu, sim, com a ideia de que, junto com a discussão sobre a CIS, também se discutisse a questão do fórum e algumas pessoas, de forma pontual nas falas, chegaram a abordar essa questão. Ok, obrigado, Samara. Tem mais música? É a Crisolda, por favor. Crisolda, perdão. Crisolda, Sintesa, Amazonas e CIS, Amazonas, Amazonas. Não é isso que a moça está falando. Nós estamos pedindo, eu já pedi várias vezes da mesa perguntando, onde é que ia ser discutido isso que o Thiago apresentou, quando ela apresentou, eu apresentei. Para facilitar o entendimento, eu pretendo ir até para a mesa pegar, a gente vai estar aí, a carta de Belo Horizonte, e lê-se a estrutura, que é a eleição, que foi aprovada lá, eleição dos representantes das regiões. E tem lá as atribuições dessa coordenação. Aí vai subsidiar a discussão aqui. É isso que nós estamos pedindo para discutir, já desde o segundo dia, e não está havendo entendimento. A carta de Belo Horizonte é logo na primeira página. Então, ok, eu posso até abrir a carta, desde que a plenária entenda que isso tem que ser discutido novamente. Ok? Vou votar, vou só deixar a igreja falar antes, depois eu quero a votação. A igreja está escrita, ela vai explicar. Isso daqui foi aprovado no fórum. O primeiro item da nossa carta é obedecer, ou cumprir o que foi aprovado nos fóruns anteriores. Isso daí é o cumprimento que eu estou solicitando. Bom, pessoal, a questão é a seguinte. No quinto fórum do Belo Horizonte, foi aprovado uma coordenações regionais feitas pela CIS por cada região. E estabeleceu-se também as atribuições dessas coordenações. Desde lá, isso não foi colocado, ativado e implementado. Que nós estamos solicitando que haja a implementação, que aprovado já está, a redação já está feita de atribuição. Nós queremos que isso se torne real e que aconteça que nós tenhamos essa estrutura de organização da CIS. É isso. Aquilo que já foi aprovado não é para se repeter, é para se manter e executar. É isso. E não houve execução. Obrigado, Ivete. Vale lembrar também que o Thiago encaminhou para nós uma série de propostas que estão sendo analisadas pela comissão que, se não me engano, tratam sobre esse assunto. Então, elas serão tragas de lá para a discussão da plenária. A plenária vê necessidade de a gente reabrir a discussão sobre esse tema. Aqueles que são favoráveis à reabertura da discussão, por favor, se posicionem e levante o crachá para que a gente possa votar. Conto. Vou recomeçar o voto. Aqueles que são favoráveis, relembrando, a comissão, os demais integrantes da comissão da carta, estão analisando lá na sala da CIS, o e-mail que o Thiago encaminhou tratando sobre esse tema, para a inclusão dessa iniciativa dentro da carta, dentro dos tópicos de proposta de encaminhamento. Eles ainda não trouxeram o documento para nós analisarmos, mas eles estão analisando isso. O que nós estamos votando aqui é se, independente disso, nós vamos abrir aqui agora para a discussão este tema, vamos encaminhar e vamos discutir e criar um novo encaminhamento, que é uma nova proposta ou, se não. Gente, é só a título de encaminhamento, até pode parecer um pouco de prepotência, mas não foi no quinto fórum que se criaram as coordenações regionais e meias nacionais, desde o primeiro fórum que isso foi colocado. Então, nós estamos aqui colocando como se fosse a grande inovação do quinto fórum, e que não deu certo, desde o primeiro fórum que a gente tenta essas coordenações, são nomeadas e não funcionam efetivamente. Então, ou a gente mantém isso, mas já saber que o fato de aprovar aqui, não quer dizer que vai funcionar. a Crisota já disse, ela assumiu lá, eles assumiram a coordenação da Norte, não deu conta de funcionar. Então, essa, nós podemos até aprovar o princípio, mas ficar achando que por decreto, por ter aprovado que isso vai funcionar, não é verdade. Não funcionou do quinto, porque não tinha funcionado desde o primeiro. Entendeu? Não tem que criar celeuma nisso. Eu acho que a carta é muito grande, vai gerar muita discussão, para a gente poder ficar discutindo essa questão aqui. ... Gente, deixa eu entregar uma coisa. Se foi reativado em verdade, se teve no primeiro, se teve no segundo, existe uma deliberação aprovada. Se alguém não quer, derrubem isso, coloquem em discussão e derrubem isso. Agora, foi implementado, as pessoas foram eleitas, foi determinado que cada forma renovava. Agora, nós mesmos estamos derrubando o que tem no primeiro nível lá. Cumprir, fazer cumprir as deliberações dos forços. Se a gente não quer cumprir, então, a gente agora, vou dar discussão uma coisa que está aprovada, que foi implementada, que foi feita na estrada, que existe, eu não entendo. Eu, antes de fazer a defesa, e abrir com os conselhos do Atenso em relação a esse ponto, eu quero estar colocando uma preocupação para o pleito, porque eu, quando fiz intervenção aqui na segunda, só tinha lido a carta de 2011, e eu fui com o que eu estava na cabeça. E, pelo que eu estou vendo aqui, vocês também não estão com o que está nessa carta na frente. Nós não estamos falando de uma carta inteira, nós estamos falando da primeira página, e somente de dois parágrafos, que colocou lá a importância para os encaminhamentos e o amadurecimento da CIS, a existência de uma Convenção Nacional da CIS. Essa discussão, ela se arrastou durante anos na CNPTA, ela não é de hoje mesmo, não há nenhuma inovação, ao contrário, é lamentável que até hoje a gente fique gastando tanto tempo discutindo isso. E a proposta é o quê? Que tivesse uma CIS de cada região e essas cinco CIS compusessem um colegiado da Coordenação Nacional da CIS. Para quê? Está escrito lá. Criar um regimento para que essa coordenação tenha, para que articule a comunicação entre a CIS, articule a comunicação entre a CIS e a CNF e outras admissões que constam dentro da carta. O quê que se constava lá? Que essa organização que foi feita lá em 2011, ela seria pró-tempore e ela teria até o próximo fórum, que seria em 2012, para estar apresentando uma proposta de regimento. O quê que aconteceu? A CIS que ficou responsável por fazer o fórum de 2012, não conseguiu exercer. E o CIS, em caráter de urgência, chamou o fórum para tramandair, para que ele ocorresse. E lá não foi tratado isso. Foi o primeiro fórum que eu participei na minha vida. Eu tentei provocar esse debate lá e não houve avanço. Em Pernambuco também não deu para estar avançando essa discussão. E, de novo, hoje no Espírito Santo, o BEI está dizendo que não vai avançar. Mas o que está se dizendo até agora é que há alguns. Então, assim, eu aceito ser levantado, eu aceito de novo com a restrução. Mas, então, que ela seja votada e que seja dupleta. Porque tem um empurra e empurra aqui. A gente não avança e nem mesmo espera. A gente está avaliando fatos. Aliás, a gente está avaliando possibilidades. Sem implementar e avaliar o fato. Se houve deficiência e não aconteceu, é porque faltou algum comprometimento das pessoas que estavam responsáveis para estar dando esses encaminhos lá atrás. Então, a gente tem que rever com essas pessoas se elas vão fazer isso agora até o próximo forno ou se vai ter que reenergir outros. Ou vocês estão dizendo que agora, apesar de ter sido aprovado essa organização, lá em 2011, vocês estão dizendo que vão desestruturar uma organização que sequer chegou a ser aplicada para ver se é interessante ou não. Obrigado, Thiago. Sim, por fazer uma observação também. É rápido. Na verdade, a gente tem uma estrutura que tem que funcionar. Então, prova disso que nós estamos no 8º edição do Fórum Nacional de Ciência. Eu acho que a questão não é uma discussão... Para mim, parece que nós estamos criando uma falsa polêmica. Eu só não estou entendendo qual é a proposta efetiva. A proposta efetiva que está sendo colocada aqui, Thiago, é eleger aqui e agora, então, quem são esses coordenadores e tal. Eu estou sentindo falta da proposta efetiva. Não, nós temos que fazer o que está previsto lá na carta. Mas o que nós estamos propondo exatamente aqui? Vamos eleger agora, aqui e agora? Porque... Não, mas... Então, é esclarecimento disso que nós estamos falando? Isso que nós estamos fazendo aqui e agora. Eu estou propondo tranquilamente o seguinte. A gente não está propondo aqui a revogação de uma deliberação que foi tomada lá atrás. O que ela se provou é que até este momento não se conseguiu viabilizar a implantação. Então, nós estamos propondo trabalhar pela implantação dessa ideia. Para mim... Então, não é efetivo. Mas, para mim, o principal... E a principal preocupação que eu tenho é que a gente não burocratize uma estrutura que vem funcionando. Quem é que se encarrega de fazer os encaminhamentos logo após que termina o fórum? O pessoal da comissão organizadora. O pessoal da comissão organizadora toca essas coisas, se dispõe a ajudar os próximos e tal. Regionalmente, nós já fizemos fórum também, sem ter essa estrutura burocrática. Mas já fizemos. A gente vai lá, organiza o pessoal e junta o povo. A estrutura está fazendo falta? Vamos tocar e implementar a estrutura. Agora, essa... Esse... Eu não sei nem o nome que está sendo proposto. Confesso mesmo que eu não tive em Belo Horizonte. Me parece que em Belo Horizonte, inclusive, a coitada da Gigi, que não tem vindo mais ao Sauros aí. Ele tocou sozinho o fórum lá de BH. Então, assim, pode ter sido ela. Até que tenha se ressentido bastante dessa necessidade de ter uma organização para estar ajudando. E acho que é isso mesmo. Vamos tocar coisas assim. Vamos tentar melhorar. Agora, isso não pode ser o substituto desse momento. Essas instâncias, assim, elas não podem substituir esse momento. Onde as coisas são decididas e discutidas no coletivo. É só isso que eu acho que a gente tem que garantir. Os fóruns continuam sendo soberanos para tomar todas as decisões e encaminhamentos relativos à nossa carreira. Acho que é isso. E o resto a gente vai implementar, então, essa questão. E não precisamos ficar comprando uma briga entre nós que não existe. Não. Nós vamos criar fases polêmicas aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, tá. Ah, tá. É. Bem, eu queria que, em primeiro lugar, esclarecessem, né? Colocasse a carta de 2001. Perdão, não sei qual é o ano exatamente. Do quinto, que já está previsto aqui. Já está aí a carta pronta. Para fazer a leitura Isso não é uma novidade A gente não está discutindo uma novidade É algo que já foi feito no quinto fórum No fórum de Belo Horizonte Estamos pensando só na ratificação Daquilo que já estava lá E implementação real Daquilo para que não fique só Um negócio no papel E nós sabemos das necessidades Que as CIS estão passando Vai ter que ter uma rede de e-mails Quem vai coordenar isso? Ou vocês acham que é sozinho Que o e-mail aparece sozinho lá E se distribui sozinho Como é que funciona essa coisa? Essas interlocuções funcionam como? Se a gente não tiver alguém para fazer isso Somente isso que é necessário Se colocar nesse debate Não é criação de nenhuma estrutura Diferenciada O fórum permanece a mesma coisa É o meio de campo Entre um fórum e o outro O que acontece? Nada Muita coisa acontece em nível local E em nível nacional das CIS Qual é a implementação das coisas Então é para isso Inclusive na leitura vocês vão entender Que já está também os propósitos Dessas organizações Que foram propostas lá no quinto fórum Eu peço que faça a leitura Para que o plenário tome conhecimento A mesa tem uma solicitação Do Ronaldo da Cusola Eu não tenho condições de projetar Aqui agora Eu creio Aqui é uma entrada Vou ler o trecho Da carta de Belo Horizonte Que trata sobre a organização da CIS A plenária aprovou as seguintes propostas Organização da CIS Aprovada a constituição da coordenação nacional da CIS Composta por um colegiado das comissões por região A coordenação pro tempore Até a realização do próximo fórum nacional Ou por substituição dos encontros regionais Ficou assim Norte Universidade Federal do Amazonas Nordeste Universidade Federal do Rio Grande do Norte Sudeste Universidade Federal de Uberlândia Sul Universidade Federal de Santa Maria Atribuições Organização, intercâmbio e integração da CIS Facilitar a interrupção das comissões Com a comissão nacional E com as bancadas que a compõem Auxiliar nos encaminhamentos relacionados Aos encontros nacionais e regionais Elaborar propostas de regimento interno Para a apreciação do próximo fórum nacional Só isso? Ok A solicitação era que fosse colocado para a plenária Esses dois tópicos Da carta de Belo Horizonte E o protesto é que isso não tenha acontecido Correto? Agora, diante disso A proposta é que isso seja discutido Que seja feita uma votação O que que O que que é para ser feito? Carta de vitória Tudo bem Para que coloque em prática Mas Vai colocar Tem alguma Nós vamos ouvir Algumas propostas aqui Para ver se a gente chega a algum consenso Bem, a proposta que eu tinha feito Via e meio Inclusive Eu não sei se a comissão de sistematização Vai trazer para cá Vai, vai sim Todas as propostas primeiras Estão analisando e vão trazer É, é Porque eu vi ali Uma certa Complicação ali Na comissão de sistematização Mas Era de que se ratificasse Esses dois pontos aqui Integralmente Né Conforme fosse Passando os encontros regionais Que já foram aprovados Inclusive os locais Quem vai coordenar Né Ia sendo alterado O que está sendo aprovado Que é inclusive O que está escrito aqui Né E no próximo Fórum Nacional Né A eleição talvez Do coordenador nacional Por enquanto Mantém só os regionais Que estão Já É Alencados aqui Ok É basicamente Ratificar Esse conteúdo Que está aqui Na proposta Da proposta Não Na organização Que foi proposto Lá no quinto encontro No quinto fórum A proposta do Conal Então é ratificar Esse texto Novamente Na carta de vitória E na próxima No próximo fórum Eleger Um representante nacional É isso? Por favor Pode rolar Talvez eu possa Estar sendo redundante Mas eu acho que Vamos explicar Quer dizer que A proposta Seria o seguinte Coordenação Sudeste Assume São Paulo Que foi Eleita Aqui Para poder Sediar o encontro Fazer Pois é É isso Por isso Eu estou pedindo Um esclarecimento Eu estou pedindo Porque nós temos Que votar duas coisas É a questão Continuar E se essas universidades Que foram Elencadas Se elas se colocam A disposição novamente Eu acho Eu acho que isso é importante A gente consultar A gente não pode falar Não Que a universidade federal Do Amazonas Represente o norte Será que ela está Com essa disposição? Porque se não tiver Com essa disposição Vai voltar O que nós estamos tendo Não vai funcionar Então eu acho Que são duas questões Já que eu entendi Se mantenha E esses nomes Das regiões Essas instituições Essas instituições Essas IFES Elas vão continuar Sendo responsáveis Essas pessoas Que estão Essas universidades E institutos Aliás Não tem nenhum instituto Por enquanto De repente Tem até algum Que se manifeste Vão estar Até o nosso Próximo encontro Elas vão estar Elas vão assumir Esse compromisso Então eu acho Que são dois Encaminhamentos Seria esse Se mantém Essas regiões Essas pessoas Estão lá Porque senão Vai fracassar Da mesma forma Obrigado, Delma Obrigada a vocês Do entendimento Do texto Eu até conversando Ali com o Tiago O que acontece No nosso entendimento O texto é proposto Foi aprovado As ações No quinto fórum Porém Eles não implementaram Eles não conseguiram Realizar as ações Então o que se Realizar as ações Conforme a aprovação Do fórum E aí no próximo fórum Se tiver Novas universidades O instituto Outras pessoas Aí se constitui Um outro encaminhamento Mas que mantenha Para que eles implementem Os trabalhos E as proposições Que foram feitas Naquele momento E aprovadas Ok O que eu entendi Foi isso Então É ratificar Eu acho Até uma incoerência Ratificar Uma aprovação De um evento Que aconteceu anteriormente E que já existe A liberação Então É ratificar Para a execução Das ações As quais não foram Realizadas Por conta Até de entendimento E que nós não tínhamos Conhecimento do texto Então é ratificar Que seriam implementadas As ações Com esses companheiros Que confuseram Esta comissão Obrigado Jazel Por favor Então Diante do que foi falado aqui Eu acredito Que é possível Colocar para funcionar De forma extremamente fácil Sem necessidade de conflitos Da seguinte forma Essas coordenações regionais Poderiam No primeiro momento Ser representadas Pelas fóruns regionais Pelas pessoas Que aqui se apresentaram Porque eles precisarão Se articular em sua região Saber quem são as FIS Quem são os sub-federais Articular qual o e-mail Qual o contato E aí Pode aqui surgir Uma pessoa que se voluntaria Ou mais Para a coordenação nacional Essa coordenação É muito mais No sentido de contatos De bolar O famoso site Que a gente pensa E isso vai Sendo um crescente Começa de uma forma Mais simples Que talvez no próprio fórum A gente faça de forma Mais consistente Obrigado É o seguinte O Amazon está aqui Representante da região norte Nós estamos com maioria Da CIS Que a gente ratifica Já ficar na representação Agora com quem a gente vai se reunir Agora com quem a gente vai se reunir Aí eu não sei É isso que eu estou dizendo Com essas pessoas que estão aí Vamos ligar Para as pessoas Procurar saber Saber da CIS É isso É o que eu entendi O Amazonas já está ratificando Se não se reunir Se não tiver alteração Se não tiver alteração Não tiver votação Nós estamos em maioria E permanecer Nessa função aí Nos trabalhos Que foi necessário Agora Depois me indique Como nós vamos localizar As outras regiões Para encontrar as outras regiões Se confirma Após a observação da CIS Então a gente vai passar Para a votação Para encerrar esse tema E continuar A votação da Carta A primeira decisão Que nós temos que tomar Como plenária É se vamos ratificar O texto da Carta de BH E incluí-la novamente Na Carta de Vitória Especificamente Os dois tópicos Que foram lidos aqui Sobre a estrutura organizacional Da CIS E da CIS Da CIS regionais Diante disso O Eluís da Universidade Federal de Santa Maria Também quer fazer uma ratificação Nós também da CIS Santa Maria Estamos citados aqui Na coordenação Também ratificamos A participação Nessa coordenação Obrigado Eluís Nós já temos então A Universidade Federal de Santa Maria A Universidade Federal do Amazonas Que ratificaram a participação Temos Mas em primeiro lugar Vamos aprovar a inclusão Desse texto novamente Na Carta de Vitória Quanto são favoráveis A inclusão desses dois tópicos Na Carta de Vitória Novamente ratificando o texto Que já foi aprovado Ok Quantos são contrários A inclusão desse texto Na Carta de Vitória Temos alguma abstenção Ok Então por maioria Está incluído Esses dois trechos Na Carta de Vitória E agora vamos passar Para a segunda parte Da votação Que é a permanência Ou não Dessas universidades A Universidade Federal do Amazonas Já confirmou Que permanece Na região norte E a Universidade Federal de Santa Maria Já confirmou Que ratifica também Na região sul Nós temos a Universidade Federal De Uberlândia Na região sudeste E a Universidade Federal Do Rio Grande do Norte Na região nordeste Ratificam? Então a Universidade Federal De Uberlândia Também ratifica Sua posição De permanência Nesse grupo Nós temos algum representante Da Universidade Federal Do Rio Grande do Norte? Não temos? Então no caso Da região nordeste Tem alguém Que se Tem alguma instituição Que se propõe A assumir Essa coordenação regional? Região nordeste Na verdade A centro-oeste Precisaria ser votada Aqui também Porque não consta Não sei se A época Se não haviam representantes Mas nos falta Um representante Para a região nordeste E um para a centro-oeste Se alguém Alguém Se dispõe? Senão nós podemos fazer Por aclamação Não temos? Então Para ajudar? Olha gente Boa tarde Como aqui foi falado E não teve nenhum representante Da Universidade Federal Do Rio Grande do Norte Que foi voltado Para que seja Responsável Pela região nordeste Então por que não A gente tem a prova Aqui No fórum que vai ter Na região nordeste Na Paraíba Lá se escolhe Aí facilita isso Aí não vai ter Nenhum problema Tá bom? É só para ajudar Então diante disso A proposta A gente deixa aberto O representante Da região nordeste E da centro-oeste Para que seja decidido Nos fóruns regionais Na Paraíba E em Goiás Ok? Estamos de acordo Com essa proposta Vocês que estiveram de acordo Por favor Levantem o crassar Para a gente votar Alguém contrário A essa ideia Alguma abstenção? Ok Então por maioria Está decidido Ratificação da UF Da UFAM Da UFSM Como representantes regionais Decisão posterior Da região nordeste E centro-oeste Quanto aos representantes A gente não vai ter